Pô, eu tô tomando uma pancada dessa pandemia. Muitos artistas sem trabalhar mais de um ano. Pô, e você ficou doente na pandemia. Correto? E aí você, mais de um ano. E aí, pô, deixa de entrar e começa só a sair. E quando sai, sai muito. Porque entrava muito, então eu não sentia nem tanto. Mas agora não entra nada. Só sai muito, não entra nada. 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 Quando você vai ver, pô, caraca, mano. Com minha conta, tava recheada. Pô, minha conta já não tá mais tão... Tá magrinha. E aí, o que você começa a fazer? Começa a se desfazer das coisas que você adquiriu. Vende um carro aqui, vende outra parada ali. Vai vendendo outra coisa aqui, vai vendendo, vai vendendo. Você chegou a vender por ter esse seu? Vende, vai vendendo. Vai vendir meu carro. Foda, hein? Vende carro, vai fazer o quê? As dívidas tão batendo na porta da tua porta. Você vai fazer o quê? Tem que se virar, né? Irmão, essa pandemia... Quando chegou, essa pandemia veio e pegou todo mundo sem... Tipo assim, ninguém esperava. Foi uma pancada. E a nossa classe foi a que mais sofreu. Foi a primeira a parar, né? Foi a primeira a parar. E aí, olha quantas pessoas que diretamente e indiretamente trabalham e vivem da música. Como é que faz agora? Nossa, como... Mano, quando a pandemia chegou, foi desesperado pra todo mundo. Você ainda fazia show? Eu parei de fazer show. Foi aí que eu criei o porte-par. Porque a galera começou a... Meu Deus, produtores... Produtor, meu amigo, vendendo TV. Falei, mano, o cara tá vendendo a TV, mano. Como é que faz? Não tem fonte, não tem renda, não tem nada. Você vai fazer o quê? Tem esposa, mulher, filho, conta. A conta não para. A conta continua chegando. E você começa a entrar dentro de uma situação desesperadora. Tu fala, pô, e agora? Como é que eu faço? O artista, a agenda começa... Nossa, você viu tudo isso. Você deve ter ficado maluco. Vai caindo tudo. Contratante que já depositou o sinal que é de volta. Não. Como é que faz? E aí, você tá ali, você faz o quê? Fala, caraca, e agora? Só que você tá pensando que, ah, isso é um mesinho, dois. Daqui a pouquinho passa. Só que o troço, três, quatro, cinco, seis. Dois anos. Sete. E aí? É complicado. Dois anos, Mítico. Nossa. Entendeu? Então, a gente entende que... Pô, muita gente morreu, muita gente perdeu suas vidas. Muita gente... Foi horrível tudo isso que aconteceu. Né? Pô, mas muita gente também... Pô, como o pai vira pro filho e fala assim, olha... Eu não... Papai, tô com fome. Filho... Meu Deus. A minha banca que eu tinha de frutas, eu que eu... Eu não posso mais trabalhar. Fechado. O emprego que eu tinha, papai foi mandado embora, ele não tem mais renda. Como é que fala pro filho? Você consegue até ainda, segura a onda, mas uma criança, velho. É complicado. Difícil na entender. Como é que você vai explicar isso pra aquela criança? Ah, não entende. Eu entendo. Que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem o alimento, que não tem nada. Tu vê nem as pessoas que tinham emprego, que tinham e tal, catando xepa. Pô, o Brasil voltou pro mapa, pro mapa da forma. Cantando xepa. Pegando xepa na feira, pegando resto de coitadão pra levar pra casa. Então, cara, e vou te falar mais, muita gente vai sair dessa pandemia sem ter aprendido nada. Vai sair, vai voltar pior. Vai por mim. Tem muita gente que aprendeu e vai voltar mais sensível, mais solidário e tal. E tem muita gente que, pô, tu viu que no meio da pandemia tinha gente roubando. Tinha gente enganando, fazendo falcatrua com pessoas que não tinham nada. Então, você vê que as pessoas, pelo amor de Deus, abre um pouco a mente, pô, vamos tentar ver se com isso a gente aprende alguma coisa. A gente não é nada, morreu nessa pandemia, pobre, rico, milionário, preto, branco, marrom. Não teve acepção, né? Porque quando acontece uma tragédia, vai mais pra aquela classe que é mais... Não, mas morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Não teve dinheiro que pagasse a sua vida, não teve nada. Então, que a gente possa entender alguma coisa, tirar alguma coisa disso, se há que pode tirar o proveito. Pô, gente, pelo amor de Deus. Né? Olha quantas pessoas estão aí. Pô, vamos olhar um pouquinho pro lado. Aí vem do teu lado aqui, tem alguém que tá precisando de alguma coisa e você só olha pra você, sempre olhou pra você e nunca consegue olhar pro lado. Ou pra alguém que tá precisando. Então, essa pandemia também é pra isso, né? E aí Legendas por TIAGO ANDERSON